E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carantiru Carantiru, tamo, você só tá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro, rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você é o oitavo pavilhão, eu sou o oitavo pavilhão, então eu vim só pra cantar Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão, veio tipo seu pai, cê nunca foi tocar essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão, mas penta quando trunco, o anjo com a seta e trunfeita Pelo contrário, essa é a poesia, nós pôs com o fato e carmão, eles vêm de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranta tem um postura reta Ei, seria um juda traidor, pecador, não é merecido como o rimador Olha só o milenário, tá porra Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederachia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas Pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque que a questão contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro, tu cê vencia, dig no DMC fake Dig no DMC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê pega pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um surpresa Pra ver se a corda é pra vida Então eu pego a cabeça Entra pra baixo E no instrumental Foja o microfone Vaciar Mas esse cenário meu especial Tá cheio Cê tomou o especial Mas ele Só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Do segunda Que não pode ar Sou eu Ô amiga Cê me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos sujo Com quem é sujeiro Eu vim fazer limpeiro Ô cara Tua boca É pra mim você Merda Nunca fiz um corre Cê não deu rima De troca de moeda No trem Essa aqui é a sarrinha É porque não é você Que rima Tá batidinha Mas por favor Eu também tomei A cena de asaltos Junto a boedinha E pego o megafone Pra chorar alto Mas por favor O corre mesmo pra você Usou o guia para todos Mas vai primeiro correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô se atacando Com o Mike na mão Demorou Tenta se atacando Com o Mike na mão Não tenta se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou desnalizar Do cinturão O que é 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 Essa cara veio Metendo Louco, você tá ligado? Que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta eu sei Que ela tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano você não me insulta Amigo cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano Eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro que o produto acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com as palavras do gol Porque como ele me sentou duas vezes menor Segura seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito pra ensinar e eu muito pra aprender Então cê tá ligado mano cê vai morrer na sua mágoa De seis sete anos seu brinquedo É de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo cê perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe enviou Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu acabo com você meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso alguém é estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é picado e eu sinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Almas, 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 solta a mão, família Se eu te matar Você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar Você vai levantar E o meu livro hoje vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha Tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende, parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Você falou que Vai matar, ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou minha ideia Não sou uma pessoa Você mata meu corpo Que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E isso é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver meu chão Porque você foi snob E depois você conta Para o barreto Qual o lance do boot do Bob Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou uma parada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Sua ideia sem seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer Por isso que você é um homem tembe O gosto do boot do Bob E o gosto de caminhada O mesmo tipo daquela que você é no carteiro Por isso que eu vim te dizer Eu vivo sem televisão A sua doida eu fiz coisa, eu morri e morri Eu vi o juro, eu levo Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, sente o gosto, veneno Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de levantar minha função Que é a te matar porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brincheco Só que a bandeira preta tá saindo do balão já faz tempo É a minha parada Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz IT E todo menino vai falar que eu nasci um brincheco Por isso que agora foi noção, eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho café Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé